Você sabe a importância da sua saúde bucal para a sua saúde em geral, é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o doutor Eduardo Perlin, aqui direto da Oral Unique. É importante nós mantermos essa visita periódica, não é, doutor, ao dentista? Mesmo sem sentir dor? Sem dúvida, porque só com essa avaliação periódica a gente sabe exatamente como está a nossa saúde oral, que influencia diretamente na saúde bucal. Por exemplo, uma mastigação que não está bem equilibrada, que tem ausência de um dentro, todos os dentes, ou o próprio desgaste, que é uma coisa que a gente vê cada dia mais na sociedade, devido à correria do dia a dia, a tensão, as pessoas estão fazendo muito bruxismo e briquismo no engenho dos dentes, fazendo um apertamento também. E isso dá um desgaste, não é? Leva um desgaste, leva uma diminuição, isso, a musculatura ela fica então mais sobrecarregada, isso leva o que? Flacidez na pele, aparecimento de rugas, os dentes, quando a ausência de um elemento do outro, desequilibra a mordida. O desequilibrio na mordida pode gerar muitas vezes o que? Há uma mastigação ineficiente, o que gerar problemas gástricos, problemas periodontais também podem ser vistos na variação. Então às vezes a gente até tem outros problemas que eles começam lá, na saúde dos dentes, não é? E que a gente nem relaciona. Exatamente, é um exemplo, é a endocardite bacteriana, é uma bactéria que tem na nossa boca, e se ela proliferar, se ela se agravar, se não é feita uma manutenção periódica com limpeza ou raspagem, ela pode entrar na corrente sanguínea e ir até o coração, levar uma parada cardíaca. Sim, a um órbito. A um órbito. É que é uma coisa bem séria mesmo. Realmente, então às vezes pequenos detalhes saem muito mais em conta e muito mais tranquilo também os procedimentos, se tu leva tudo em dia. E até essa questão da estética que tu estava falando, eu já li, já ouvi falar trabalhando, entrevistando tantos anos, não é? Que dizem que antes da gente fazer um lifting facial ou uma cirurgia plástica, tu deve ver como é que está, como é que estão os teus dentes, se eles estão bem alinhados, porque às vezes na hora que tu arruma a questão do sorriso, levanta muita coisa. Muda muito, muda muito a expressão facial. Tem uma cirurgia que é um pouco mais invasiva, que a gente chama de ortoginática, que nós alteramos totalmente a formação do maxilar e da rodíbula. E ela é feita por quê? Ela é feita quando tem uma discrepância maior, o encaixe entre a arcada superior e a inferior, ósseo, não está de acordo. Então para devolver... Então vai mudar essa estrutura facial. Muda totalmente, se pegar uma foto de antes e de depois, muitas vezes não diz nem que é a mesma pessoa, porque a alteração é muito grande, sem fazer nenhum procedimento estético, um procedimento unicamente cirúrgico. E essa alteração muitas vezes acaba modificando a visão da pessoa, ela queria fazer um procedimento estético, né? Daqui a pouco ela nem precisa, não é? É como um procedimento só, uma intervenção. Isso é incrível, não é? E falta de dentes. A falta de dentes, ela incomoda muita gente. E a Oraúnic, ela é referência quando se fala em implantes, não é, doutor? E as pessoas estão aderindo muito aos implantes, não é? Sim, porque as próteses antigas eram móveis, incômodas, né? Geravam desconforto. E sem falar na questão, assim, vergonha, aquela insegurança. E o implante, ele sendo fixo, exatamente... É teu. É, exatamente como se fosse um dente natural, então tu fica muito mais tranquilo. E tu não te incomoda com ele nunca mais, não é? Nunca mais. É um dente que não vai mais incomodar. Tu vai esquecer, tu não vai nem mais saber qual que é o implante e qual que é o dente. Então que tal a colocação de implantes para aquele dentinho que está faltando não vai fazer parte da sua resolução de final de ano? Afinal, a gente fica muito mais seguro, com muito mais autoestima, Resolve muitos problemas, muitas idas da terapia. Com certeza, confiança, liberdade, sorrir é tudo na vida, né? É isso aí, doutor. Muito, muito obrigada. A gente agradece aqui o doutor Eduardo por tudo, não é? Pela entrevista, pelo carinho que ele nos recebe, pelo carinho com que ele me atende. Gente, eles são demais. A UralNIC é demais. E aqui em Porto Alegre, ela está na Plínio Brasil Milano, número... 358. 358. Tem um estacionamento enorme. Aqui a gente vem e é só conforto. Tu entra em salas super confortáveis. Já na sala de espera é uma delícia, né? Já fica tranquilo pra casa. Semana que vem a gente vem novamente aqui na UralNIC. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.